Faço coro-coração com os cientistas que desafiam a proibição. Cannabis ave, contar moral e preconceito, uma erva consumida pelo homem há mais de 3 mil anos, mas só é proibida há 100, acho que não entendi direito. E como ter certeza de que o que o Estado proíbe é realmente proibido? Hoje proíbem maconha, mas já proibiram livros. Por isso, faço coro-coração com os cientistas que desafiam a proibição, que criam associação pra produzir pesquisa, basta de anticientificismo em clima terraplanista. Salve Renato Fileve, advogados, engenheiros e neurocientistas que criam substâncias proscritas pra estudo, combater a ignorância, mas que a droga é o nosso pulo da gata saca, que a Cannabis foi proibida com argumento racista. Rodrigues Doria, seu maior combatente, era mais um eugenista, chamava de fumo de negro, de forma pejorativa, eu que não caio nessa ideia de dependência química, visse o maldito, pois se essa fosse a questão, o álcool também seria proibido. Eu negra pro Estado também já fui mulher proscrita. Vivência e estudo me fazem crer que boto mais fé na canapsec, no preconceito ignorante e falso, moralista. Música Música